Caro espectador, estamos colocando esse editorial no ar para mostrar nossa insatisfação com as TVs fictícias por conta dos últimos ocorridos. Foram muitas brigas, barracos e confusões por causa de um ibope fictício mediocre, não iremos citar nomes, mas esses sabem do que estamos falando. Desde a criação do ibope fictício, algumas emissoras ficaram se dizendo líder, vice-líder e isso acabou numa briga desnecessária e uma desorganização gerada, isso nós achamos inaceitável. Ibope em numeração foi levada a sério por parte das emissoras, isso só estragou o ambiente amigável, entre todas as emissoras, o que é lamentável. E ainda os donos de duas emissoras levaram essa briga para o lado. Pessoal, isso ficou muito feio. Repetimos, não iremos citar nomes. Teve até uma campanha que foi feita por tal emissora que foi muito desnecessário e muito vergonhoso, isso só fez manchar sua imagem. Lembre-se, somos apenas emissoras fictícias, não temos nenhum compromisso com a realidade, se as coisas continuar como está, isso vai virar uma briga tipo globo contra recorde. Torcemos para que a união entre as emissoras volte como nos velhos tempos, com o ambiente amigável e uma emissora ajudando a outra. Rede Dimensão de Televisão